No colégio de noite, eu era o mais folgado Não passava batido, nem seguia os embalo Era amigo da CIA, desculpe diretora Era o caso da sala, peguei minha professora Sou querido por todas as queridas, eu não quero mudar minha profissão Eu canto com encanto, o rei da região É o timbre que fez minha vida, os finais repetidos Só de imaginar, a rede e a sacada, a fumaça e o luar Nem vem ciscar, se não sabe a caminhada Pergunta lá, se ela curte minha pegada Se duvidar, vem dar uma analisada Se não aguentar, traz mais duas, vem cavala Nem vem ciscar, se não sabe a caminhada Pergunta lá, se ela curte minha pegada Se duvidar, vem dar uma analisada Se não aguentar, traz mais duas, vem cavala No colégio de noite, eu era o mais folgado Não passava batido, nem seguia os embalo Era amigo da CIA, desculpe diretora Era o caso da sala, peguei minha professora Sou querido por todas as queridas, eu não quero mudar minha profissão Eu canto com encanto, o rei da região É o timbre que fez minha vida, os finais repetidos Só de imaginar, a rede e a sacada, a fumaça e o luar Nem vem ciscar, se não sabe a caminhada Pergunta lá, se ela curte minha pegada Se duvidar, vem dar uma analisada Se não aguentar, traz mais duas, vem cavala Nem vem ciscar, se não sabe a caminhada Pergunta lá, se ela curte minha pegada Se duvidar, vem dar uma analisada Se não aguentar, traz mais duas, vem cavala É o dia de pereca, aonde se não? É o dia de pereca, se ela curte minha peça shy É o dia de, vemancia, não tem uma analisada Se não aguentar, traz mais uma analisada É a mesma loja, vem dar uma analisada Se não achar 19 minutos, leva as duas coisas